O grande Zoltar aqui, com uma palavra de sabedoria para suas fortunas. E comecei a dar a Zoltar mais coisinhas para mais sabedoria, não? Eu sou de nome da Joana Duckbater, né? Ela me ajudou a fazer o seminário do Kaku, né? E aí, bem cuidado, porque ele só se alimenta de Edúneas e da Alba. Bom, essa alimentação foi mágica porque aí desenvolveu poderes místicos. E aí tornou uma... um oráculo, né? Então é um oráculo, golems, serviços e pelúcias. E aí a brincadeira é a seguinte. É inspirada naquele brinquedo que se chama Zoltar, né? Que veio tentando o filme do... Quero ser grande, né? E aí a brincadeira é a seguinte. Dentro do... do que eu chamo de horizonte política existencial, no anarquismo fantástico, né? Eu vim desenvolvendo o tarô do anarquismo fantástico, né? Esse tarô é feito de treze imagens, né? São treze imagens e a brincadeira do treze. É bem significativa, né? Que ao mesmo tempo um número primo e também um número que a galera considera meio azar, alguma coisa toda e tal. Tem... são treze. Ao invés de ser arcângios, são... Arcângios maiores e menores são anarcângias isonômicas, né? Estão tomando no mesmo horizonte. A brincadeira da caixa é a seguinte. Tem as instruções aqui, né? As instruções básicas de brinquedo de parque de diversão. E aí é o seguinte. Você chega, volta o dinheiro aqui. Bom, a primeira coisa, né? A voz. Meu nome é Diondre Dupventer. O pequeno gole oráculo de Cilice e Pelúcia. Venho da zona crepuscular do Ancestro Futurismo. Terra desmística. Posso ver sua fortuna. Posso ver o futuro. e posso ver muitas maneiras de roubar, de ganhar dinheiro com minha ajuda. Estive por muitos anos dando salvos conselhos a algumas ilustres pessoas, iranistas em sua maioria, quando me pediram para aparecer nesta aula de arte e tecnologia. E agora, graças aos sucessos de minha charada, digo, de minha sabedoria, sou solicitado nos quatro cantos do globo. Bem-vindo ao Paulo do Anarquismo Fantástico. Minhas previsões irão te oferecer perspectivas para o seu futuro. Deixe uns trocados aí e escolha um disquete de tarô e desfrute da Anarcana que tiraste. Coloque o dinheiro na caixinha, é importante que não seja esponjado. Escolha um disquete de tarô, é importante que o disquete não saia da vista do globo em horário, de olheia do que veio, leia com o celular, porque a cor correspondente é a Anarcana tirada. A leitura de sua cor, como os produtos, estão dentro do disquete. Então, eu ponho aqui, escolho qualquer um aqui. Aí eu mantenho aqui e leio perto dele. Só que aí tem que ter alguém, tem que ter celular. Cadê? Vem alguém que empresta no celular lá, vem ali, vai. É coisa, né? É. Nada a ver, você leu, aí ele vai processar a leitura. Não, 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 não. E aí, vem. Workin' cãs, workin' cãs. E aí, vem. E aí, vem. Aí, vem. Aí, vem. E aí, vem. Pronto, rola uma balada. A morte, peguei a morte. Pra renovação, coisa boa. A imagem na tela. Calma aí, tá focando... Essa carta é a carta da morte, eu vou colocar lá de novo, vai insistir naquela do... Não, pode ficar. Pode ficar? Pode ficar fora. Pode ficar fora. A carta da morte, fiquei com medo aqui, ó. Falei que eu sou intábil, não me espera. Tira ela pra cá. A morte. Também. Tá certo? Mais alguém procurando uma terceira tirar a prova? Céado? Vocês podem correr. A gente pode correr. Vocês podem nem... Vocês podem me nem... Eu não mandei ficar no meu pocado. Hum... Tô quieto. Tira a minha também. Tira. Tira foto com ela, né? Não, pode? Bonitinho, sim. Você escolhe qualquer disquete, mas não quer curtir ou mesmo, né? Sacanagem, né? Não, é brincadeira. Ele tem o futuro e todo mundo tira assim para a mesma casa, que é a morte. É o futuro real para todo mundo, né? É o futuro real para todo mundo, né? É o futuro de todo mundo. É o futuro verdadeiro, né? É, não, a brincadeira mesmo é aquela coisa, né? De também fazer um objeto, uma composição de objeto com a mesma ideia da colagem, né? Então, tem adesivo, aí tem essas coisas baratas de Natal. A situação toda é essa, né? De pegar aquelas coisas que estão no lixo, né? Que a gente não muda quem está encalhado lá. E essa brincadeira do disquete, né? Que aí você tem os dois níveis de interação, né? E aí o legal é que não tem internet, é um primeiro nível, né? Porque a questão é essa. Você tem aquela tecnologia, mas precisa de um imaterial. E aí a leitura está dentro do disquete. Mas aí como é que você vai ler o disquete? Você não pode sair tanto da vista da violência quanto quem é que tem leitura do disquete. Então a brincadeira é essa da truncada mesmo, né? E aí a brincadeira do Bluetooth, eu esqueci de comentar, é o ventiloquismo via Bluetooth mesmo. Porque você gravou a voz e distorceu, né? É, é. Porque aqui o lugar de colocar a mãozinha tem o Bluetooth. Vamos dar um café. É, então vamos lá. FQUE! Vamos, 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 vamos Vamos, vamos